Música Nesta sessão Meditação de Limpeza Emocional, nós vamos remover bloqueios que está impedindo de você ter paz interior, que está impedindo de mostrar o seu verdadeiro eu e forte Para fazer esta meditação de limpeza, basta tirar o momento do seu dia e aplicar, ouvir as técnicas e deixar a sua mente trazer aquilo que já não lhe convém mais guardar E aí nós vamos dar decretos para eliminar e reverter emoções negativas, pensamentos negativos e trocar por uma nova energia, uma nova vibração interior trocar para uma paz e uma alegria interior Peço que você nos acompanhe nas próximas meditações e se inscreva aqui no canal O meu nome é Rosana Silva Bem-vindos Neste momento, é importante você fazer este exercício sentado Reserve um lugar calmo e tranquilo onde você possa relaxar por este tempo do vídeo Neste momento que você inspira o ar profundamente e solta pelo nariz Inspira o ar profundamente e lentamente e solta Solta pela boca Deixe vir para sua consciência Deixe vir para sua consciência Deixe vir as memórias Onde você ficou preso em alguma emoção Sentimento de fracasso Perdas Sentimento de não ser valorizado Valorizada Deixe vir para sua consciência As dificuldades que você está enfrentando Que nós vamos limpar Nós vamos eliminar essas sensações Definitivamente Basta que agora, neste momento Você seja forte Para enfrentar Estas lembranças Perceba Tudo o que você Experienciou As perdas As dores emocionais As dores de ser diminuído Desvalorizado Deixe vir Perceba as sensações no seu corpo Uma parte do seu corpo Que esteja desconfortável Neste momento Você é pura consciência Neste momento Você é um corpo De luz Porque habita Uma força dentro de si Muito além Do que você pode imaginar Neste momento Neste momento Perceba A sensação Do seu coração Deixe um foco de luz Brotar E crescendo Crescendo Expandindo Expandindo Muito além Do espaço Da sua casa Muito além Do espaço Que você está A luz Ultrapassa O teto Deste local Que você está Esta luz Expande Tão grande Além do Bairro Que você está Além do Estado Que você está Expande Para fora Do universo Você pode Perceber Que você Enxerga O universo Porque agora Você está Muito além Muito mais Expandido Com esta Com esta Confiança De que você Pode Mudar Observe Como agora Você é Expandido E gigante Neste momento Você vai Falar Consigo Mesmo Sua própria Consciência De que você É merecedor Do amor Coloque a mão No seu coração E perceba Que você é um Seu próprio Espírito Sua própria Consciência Consciência Repete Comigo Fale agora O seu nome Eu profetizo Amor Infinito Em minha vida Eu profetizo Abundância Material Em minha vida Eu profetizo Inteligência Inteligência Eu profetizo Despertar O gigante Que há em mim Eu profetizo Agora Despertar A força Do meu ser O poder Do eu sou Que habita Dentro de mim Eu Com o poder Do eu sou Somos Apenas Um E eu Decreto Agora Dissolver Eliminar Definitivamente A sensação Do fracasso Eu decreto Eliminar Dissolver Definitivamente A sensação De perda Toda dor Emocional Seja agora Dissolvida E eliminada E enviado A luz Do Criador Eu Me Perdoa Por ter Carregado Até agora Estas Emoções Eu Me Perdoa Por Eu Ter Carregado Até agora Estas Lembranças Eu Também Quero Enviar O meu Perdão A quem Eu devo Perdoar A quem Eu ofendi Eu aceito E recebo Do Criador O perdão Que mereço Eu escolho Eu escolho Preencher O meu ser Com todo O meu amor E eliminar Todo o vazio Existencial Desde sempre Desde o início Da minha existência Fale Com Eu decreto Agora De encher O meu ser Com O meu amor Imagina Que você Ainda É Uma Criança Você Agora Adulto Vai Chegar Até a sua Criança Que está Em algum Lugar Que elas Percebam A sua Criança Como ela Está O momento Em que ela Se sentiu Sozinha Ou Abandonada Ou Com medo E você Vai chegar Nela Agora Sua Criança Interior E vai Abraçar A sua Criança Interior E vai Dizer A ela Eu Estou Aqui E nunca Mais Você Vai Sentir Solidão Minha Criança Nunca Mais Você Vai Ficar Sozinho Nunca Mais Você Vai Ficar Desamparado Nunca Mais Você Vai Sentir Medo Eu Estou Aqui Com Você E eu Vou Ficar Com Você Para Sempre Eu Quero Que Você Vem Comigo Junto Comigo Todos Os Dias E ao Abraçar Mais Profundo A sua Criança Transmute-se Como Se Ela Estivesse Tão Pequena Que Ela Entra Para Dentro De Você E Fica Aí No Seu Coração Perceba Que Agora Você E a Sua Criança É Um Só E A Partir De Agora Nada De Mal Vai Acontecer A A Partir De Agora Você Pode Sentir Segurança A Partir De Agora Você Pode Sentir Amor Respira Respira Profundo E Solta Deixe A sensação De Bem-estar Tomar O seu corpo E E a Sua E a sua mente Comece a sentir a sua respiração mais calma, mais tranquila, você pode sentir Agora Agora O estado de paz interior Segurança Amor Alegria Felicidade É a certeza É a certeza De que todo o bem chega até você Que você agora é grande e forte Suficiente Que agora você enfrenta os seus desafios com coragem, com força, com inteligência Neste momento Você pode dizer a si mesmo, com as mãos, com o seu coração, com o que você escolher E diga Meu querido corpo Meu querido espírito Eu te amo Meu querido espírito Eu te amo Meu querido corpo Meu querido espírito Pode aceitar esta informação E pode agora atualizar esta informação Meu corpo Atualizar esta informação Atualizar esta informação Meu querido espírito Atualizar esta informação Atualizar esta informação Neste momento Em que você está preenchido do amor Na paz Na paz Na gratidão Da saúde Neste momento em que você decretou Abundância Abundância ilimitada em sua vida Você escolhe agora Ao fechar as suas mãos Com as mãos Com as mãos ainda no seu coração Você diga Eu agradeço a todas as pessoas Eu agradeço a todas as pessoas Todas as pessoas que me prestaram favor Eu agradeço a todas as pessoas E que me agradeço E as suas mãos Retornando em 1, retornando em 2, retornando em 3, para o aqui e agora. Não esqueça de se inscrever no canal Rosana Online e deixar nos comentários a palavra GRATIDÃO. Gratidão e até breve. Nos vemos no próximo vídeo.